o salve família esse é o corte rápido que a montina tá tá tendo sorteio aí em todas as lives a galera bateu a meta determinada por mim e a pantera pode ganhar prêmio ver montar esse cara está eu já deixei lá e visão ativa o sininho todas as notificações seja inscrito e galera quem quiser ser membro aí ó também tem sorteio para mesmo tá apenas aí pelos valores determinados um super pequeno você tá com vinte por cento desconto no YouTube então vamos lá família entre no esporte e vamos nessa maluco o vento e o vídeo que eu não quero que eu não e aí Música 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 E aí